Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo eu apresentarei a divisão de 893 por 2. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 893 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 2 é o divisor, e isso significa que realizaremos a divisão em duas partes iguais. Começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, esse 8 aqui, que é maior do que 2. Então, já começo a divisão numa boa, fazendo uma perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 2 dá pertinho de 8 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 4. Escrevo 4 no quociente, 4 vezes 2 é 8. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 8 menos 8 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 9 aí. Formou-se 0, 9. O 0 à esquerda pode ser ignorado, penso apenas no 9. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 2 dá pertinho de 9 sem passar? Veja que 5 vezes 2 é 10 que passa, então o número procurado mais uma vez é o 4. Escrevo 4 no quociente, 4 vezes 2 é 8. Eu escrevo b aqui e faço uma subtração. 9 menos 8 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 3 aí. Formou-se agora 13, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 2 dá pertinho de 13 sem passar? Veja que 7 vezes 2 é 14 que passa, então o número procurado é o 6. Escrevo 6 no quociente, 6 vezes 2 é 12. Eu escrevo b aqui e faço uma subtração. 13 menos 12 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar. Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 446 e o resto é 1. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 446 e o resto é 1. Por exemplo, se você quiser dividir 893 livros igualmente entre duas escolas, cada escola recebe 446 livros e há uma sobra de 1 livro. 1 livro não pode ser dividido igualmente entre duas escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, multiplique o divisor e o quociente inteiro. Pegue o produto e adicione a ele o valor do resto, que você vai encontrar um valor igual ao dividendo, se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 1. Por ser diferente de zero, dizemos que 893 não é divisível por 2. Para continuar com a divisão, basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero, formou-se aqui 10 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de zero a 9, que vezes 2 dá pertinho de 10 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 5, professor. Escrevo 5 do quociente. 5 vezes 2 é igual a 10. Eu escrevo aqui e faço uma subtração. 10 menos 10 é zero. Como não sobrou nada, como não temos algarismo visível para baixar, acabou. Podemos dizer que o quociente exato da divisão de 893 por 2 é 446,5. Por exemplo, se você quiser dividir R$ 893 igualmente entre duas pessoas, cada uma recebe R$ 446,50, pois você pode escrever um zero ao final de um número decimal sem alterar o seu valor. Eu estou dizendo para você que R$ 446,50 é igual a R$ 446,50, exatamente. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Agora, se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo, realize esta divisão. Deixe um comentário com o resultado que você encontrar e vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho